Oi gente, boa tarde. Antes tarde do que mais tarde, eu peço desculpas pela demora no envio desse. Mas só para vocês se tranquilizarem um pouco mais, alguns avisos e algumas questões. Primeiro que na prova não vou cobrar absolutamente nada que não tenha sido lecionado e que não esteja disponível aqui no conteúdo do curso. Então vamos rapidamente passar para algumas partes. Primeiro, o conteúdo de vigilância epidemiológica que vocês têm aqui foi uma das primeiras coisas que nós falamos no curso. Tem a ver com o guia de vigilância epidemiológica. Nós discutimos a parte introdutória desse material. Sobretudo o que diz respeito ao que é a vigilância epidemiológica e quais as ações da vigilância epidemiológica no mundo e no Brasil. Então vocês se lembram que a varíola foi erradicada, das ações de vacinação em massa, que a poliomielite é outra doença que também está praticamente erradicada, não só no Brasil, mas no continente americano, só não está erradicada no mundo porque ainda tem em algumas partes do continente africano e asiático. Então não há nada especificamente que vocês precisem decorar. É se lembrar das ações, sobretudo da questão da vacinação e dessa erradicação de doenças. A varíola, principalmente, e também a polio. Falamos da dengue, foi a doença que todos nós falamos. Fomos, inclusive, no laboratório de informática para fazer exercício com gráficos. Então lembrar quais são as causas, quais são as características da dengue, os sintomas, cuidados que devemos tomar para evitar a proliferação do mosquito. Então essa é uma questão importante. Falhando aqui um pouquinho. Depois a gente falou da questão dos agrotóxicos. O que são agrotóxicos? Por que chamado esse nome? A gente viu, deixei para vocês verem o vídeo, o veneno está na mesa. Falando sobre a questão do abuso, do excesso de uso de agrotóxicos na lavoura brasileira. O Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos. Quais as consequências disso para a nossa saúde, para a saúde dos trabalhadores. Esse é o principal aspecto a ser abordado. Depois falamos da questão dos problemas ambientais urbanos. Vocês têm os slides. A maioria das aulas, as aulas teóricas, sobretudo, vocês têm os slides. Então os problemas ambientais urbanos. Sobretudo o que a gente falou da questão da poluição dos solos. Quais são as causas da poluição dos solos. Quais são as causas da poluição da água. Dos agentes contaminantes. A questão da evolução das áreas contaminadas aqui em São Paulo. Postos de combustível. Principal fonte de contaminação, entre outros. Falamos dos problemas ambientais em relação ao lixo. O excesso de consumo. Isso também já entra um pouco na discussão da educação ambiental. E também chamei a atenção de vocês para os problemas, por exemplo, referentes a algumas questões que se manifestam na cidade. Como a inversão térmica. Lembrar que a inversão térmica é um fenômeno natural. Que ocorre, sobretudo, no inverno. Quando o ar frio fica preso aqui, mais próximo do solo. Uma camada de ar quente fica entre duas camadas de ar frio. O que vai fazer com que haja maior concentração de poluentes. Sobretudo nos grandes centros urbanos. Então a inversão térmica não é o problema em si. O problema é a poluição. Que faz com que, quando tem inversão térmica, esse problema da poluição se agrave. As ilhas de calor, que são ilhas de calor. É aquele fenômeno que ocorre nas grandes cidades. As áreas centrais. As áreas onde tem muita impermeabilização. Concreto, asfalto, pouca área verde. Isso faz com que a reflexão do calor para a atmosfera seja maior. Registrando até, em alguns casos, temperaturas de 10 graus de diferença. Na mesma cidade, entre o centro e a periferia. Perdão. A chuva ácida é um problema que ocorre também. Quando a concentração de poluentes na atmosfera são emitidos. Entra em reação da atmosfera. E isso vai fazer o que precipite a água com maior grau de acidez. E aqui, de novo, uma pinha com a ilha de calor. Mostrando, na cidade de São Paulo, como essa diferença. Então, em relação a essa questão, esses são os principais tópicos. Aqui é um gráfico mostrando a diferença de temperatura. Nas áreas da região central para uma região rural. Ou mais arborizada. No que diz respeito à poluição atmosférica. A gente tem aqui um conteúdo que é o último conteúdo. Mas, enquanto a gente trabalhou mais diretamente. E prestar atenção nos índices da CETESB. Tem uma questão, inclusive, na prova de análise de gráfico. Interpretação de gráfico. Então, a gente tem, por exemplo, esses índices de poluentes. Que não tem necessidade nenhuma de vocês decorarem. Mas, é lembrar o que eles significam. A concentração, que é micrograma por metro cúbico. A gente tem diferentes valores. Então, a qualidade do ar para aquele determinado indicador. Ela pode estar boa. Pode estar moderada. Pode estar ruim. Muito ruim. Ou, até mesmo, péssima. Dependendo aí da concentração do índice. Então, analisar uma tabela. Analisar um gráfico. Entender o que significa. Basicamente, gente. A prova é isso. Absolutamente nada na prova. Não tem nada na prova que não tenha sido trabalhado em sala de aula. Em relação aos trabalhos, eu estou terminando de corrigir. Até o horário da prova, vocês vão ter a nota. Mas, quero, de novo, tranquilizar. Quem fez, quem entregou, vai ter uma nota, no mínimo, aí, entre 3,5 e 4. No mínimo. Não vai ter nenhuma nota inferior a isso. Ok? Então, até daqui a pouco, até a hora da prova. Tchau. Tchau. Tchau.